O pastor amado é muito amado, eu falei para o meu esposo, o único pastor que tem esse sonho, porque a minha esposa me chama de amado, de vez em quando, mas a esposa me chama todo dia, meu amado, meu amado, meu amado, meu amado, meu amado, meu amado, 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 que é o nome dele, amado, e é um intercessor, um dos meus 12 intercessores, valente que era, fósfora sul, um lugar muito, muito, muito profético, e eu te perdoe uma salvação, uma palavra, e a pastora também tem uma palavra muito legal, que ele te ficou muito com esse palavra. É, é um prazer estar aqui, dá para ver, né, a cara do filho e a cara do pai, na verdade, nós nos conhecemos há um ano que a gente veio para a escola profética, como pastor, como quem cuida da igreja, sabe o quanto a gente luta e o quanto a gente sofre, e machucado, ferido, descobrimos o ministério, esse ministério do apóstolo e, como muito docado, quando vimos alguns vídeos, e a história dele, é lógico, que não chega muito, mas quase parecido com a da gente, e quando alguém disse para mim, e veio no canal junto e olhava para a posta e disse, é teu pai mesmo, é tudo o jeito, o jeito de falar, e alguns, e alguns caminhos, alguns percursos, que a gente se machucou tanto, tanto, e a gente precisava de um refrigério de Deus, e Deus colocou esse ministério em nosso caminho, e nós viemos em setembro, e Deus restaurou, transformou, e minha meta para esse ano é eu comprar um monte, lá não tem monte para subir, mas tem mata, e eu sou apaixonado por um mato, e eu vou morar na mata, eu vou dar um jeito, e eu vou fazer um mato profético no monte, lá, aqui em Faixinal Soturno, e sabe quando Deus restaura e transforma, Deus cura, Deus mexe na tua alma, limpa, ela punifica, e deixa feliz, alegre, e pronto para a guerra novamente, então a gente voltou desse seminário de setembro do ano passado, e agora esse ano nós vamos voltar, e vai vir uma galera de ônibus de lá, e tem coisas que Deus faz na nossa vida, por isso que mistério significa segredo, e Deus tem algum segredo com os seus, e eu sou apaixonado por Deus, porque Deus é um Deus que ele tira do mundo duro e faz sentar no meio dos príncipes, eu não sou digno, nunca, nunca imaginei ele estar perto desse homem, e nem tão pouco, desceu o intercessor, mas quando ele convidou, falei, é para já, e eu amo o Domingo Monte, eu amo, eu amo o Tag Riapete já, e muitas vezes, nós fomos até o inferno, por uma ovelha, muitas vezes, nós já fomos, não é para qualquer um dizer, eu vou no inferno, buscar, o diabo não vai levar, e é assim a nossa guerra, e nós estamos muito felizes, por estar aqui hoje, e do lado do meu pai, esse é meu pai, meu pai não, e nós vamos andar juntos ainda, e eu estou feliz em conhecer uma igreja que vai morar no céu, amém? Quem vai ver Jesus subir aí, levanta a mão, quem vai subir com Jesus? Que Deus abençoe, estou muito feliz, amém? Gostaria que me dê esse aplauso bem forte para vocês, Nosso Senhor, beija, amém? Meu nome é pastora Juliana, esposa e pastora Amado, estamos muito felizes de estar aqui, e Gabi não fica brava dele chamar ele de paisão, acho que ela já está até acostumada com isso, né? Mas realmente, irmãos, como o pastor disse, quando nós estivemos aqui na escola profética no ano passado, estávamos muito machucados, e Deus nos restaurou, e eu voltei para lá, e eu disse para Deus, Deus, a minha bênção só pode ser completa, se o Senhor tocar a minha filha, e ela não pode estar aqui em setembro, hoje ela está, mas na época ela não pode estar conosco, e eu comprei alguns livros e levei de presente, quem não leu esse livro ainda, eu não estou puxando o saco, estou dando um testemunho diante de Deus, leia, o apóstolo disse que nem ele tinha livro, mas agora ele vai ler, viu, Gabi? Eu dei de presente para minha filha, e ela estava muito machucada também, como nós em casa, né? E uns dias após ela começar a ler tudo do livro, ela me chamou e disse assim, mãe, eu vou terminar minha faculdade, porque eu preciso me formar e quero, mas eu decidi, eu quero ajudar vocês na obra, eu quero ser uma Gabi, eu quero estar do lado de vocês, eu quero ser o braço direito de vocês na obra do Senhor, então isso me achou muito, irmãos, para a honra do Senhor, tudo que Deus começa, Ele termina, e Ele começou na nossa vida, e Ele veio na vida da minha filha, e eu louvo a Deus, por esse ministério, eu louvo a Deus hoje pela tua vida, Gabi, sou sua intercessora, com certeza, e eu creio que esse ministério vai restaurar muitas outras vidas, assim como fez com a minha casa, muitos líderes, eu sei que vão chegar aqui ainda, e vão machucar, e vão sair daqui de pé, e eu louvo a Deus, e quem não leu, leia, não perca o tempo não, porque vale a pena, amém, e aleluia, aplauda o nome do Senhor, obrigado, bakalım, Obrigada.